E pronta a gestão Cinco dedos nessa mão Outros cinco nessa mão Crujo agora bem juntinhas Pra fazer uma oração Papai do céu Muito obrigado Por esse momento Na sua casa Abra os nossos ouvidos Pra ouvir a sua palavra Nos transforma não só em ouvintes Mas em praticantes da sua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Amém